Vértebras, sendo sete cervicais, doze torácicas, cinco lombares, quatro ou cinco do saco e três ou quatro do cópsis. Nessas regiões aqui, cervical, torácica, lombar, saco e cópsis. Tudo faz parte do meu corpo. Então, como a gente estava falando antes, a coluna reta, a coluna torta, as curvas fisiológicas, olhando a coluna, tanto... Isso aqui não é uma coluna, é de verdade, é uma coluna feia. Olhando de trás ou de frente, a coluna reta. Mas olhando de lado, a coluna tem as suas curvaturas fisiológicas. E aqui a gente pode observar bem, aqui a vista que a gente fala de frente, a vista anterior, de costas e lateral. Então, olhando uma pessoa diferente, ela tem que estar reta. Mas de lado, a gente tem a curvatura, a lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose do saco e cópsis. E até vou passar para vocês observarem, a gente vê nesse todo da coluna aqui, as diferenças entre as vértebras. Vou passar para vocês não amusearem também. As vértebras cervical são bem pequenininhas. E tem a diferença que passa uma artéria no meio delas. Por isso que tem esse buraquinho aqui, essa aqui é uma artéria, uma vértebra, uma vértebra cervical. Elas tem um corpo, o osso aqui em si bem pequeno, porque elas precisam de mobilidade. O pescoço tem que ser a parte mais nova. A vértebra torácica, ela já é um pouco maior. E ela tem o diferencial que ela tem uma articulação com a costela. Tem uma marca nela, que diz que ela é uma torácica, porque tem essa articulação com as costelas. A vértebra lombar aqui embaixo, ela já dá para perceber que ela tem uma base, um corpo mais forte, porque ela sustenta a carga. Toda a carga do corpo em si está na região. O sacro, que são as vértebras fundidas e o pós. Vou passar para vocês olharem. Vou passar também, talvez por aqui. Essa é uma torácica, que eu entendo que isso aqui é a marca, que não está muito visível. Essa é a lombar. Essa é a lomba. Essa é a lomba. E essas são diferentes de todas as as células cervicais. Esses amarelinhos são oscinhos? São os nervos. Depois também eu vou abordar. Tanto aqui no meio está o disco, que já vou antecipar, mas depois a gente vai falar mais sobre. E essa parte óssea, nervos. E aqui em cima na cervical tem a especificidade da arquitefaça artérica. Interessante ver os nervinhos, como que os nervos dali vão para o corpo. São as raízes. São as raízes. São as raízes, não é Paulo? A gente diferencia raízes. Eu vou explicar bem. Tem isso para eles. A gente diferencia o termo raízes. Porque as raízes elas são capazes de formar vários nervos. Então na realidade, a coluna, o que a gente vê emergindo da coluna, a gente chama de raízes. Porque na realidade, essas raízes elas vão formar vários nervos. Que vão se bifurcar. Vão se bifurcar. E vão elevar várias regiões. Então um segmento desse, por exemplo, na região cervical. Se nós pegarmos aqui na região lombar. Nessa véspera aqui ó. Uma raiz dessa aqui, ela vira vários nervos. Ela contribui na formação de vários nervos. Às vezes até eles se juntam. A gente fala anastomóso. Eles saem três e viram um tronco depois. Ficavam se juntando e formando um nervo. É o que acontece com o ciático. O ciático, por exemplo, ele é formado por várias dessas raízes. A gente fala da ciatalgia. A ciatalgia é uma lesão num nervo de maior calibre que existe no corpo. Que é um nervo ciático. Que ele é formado por várias raízes da medula. Que vem da medula. Então a medula. Ela termina. A medula. O que é a medula? A medula ela é uma parte central. Ela é chamada medula porque ela fica bem no interior da coluna. Onde nós temos a vértebra formada pelo corpo vertebral. Pelos processos. Que são acidentes ósseos. Os processos transversos. O processo filmoso. Lâmbula, pedículo. Por várias estruturas. E no meio. Nós temos ali na parte central. Um forame. E esse forame é o canal. É onde a medula. E entre cada vértebra. Entre cada vértebra. Como vocês estão vendo aqui. Eu vou passar esse modelo. Entre cada vértebra. Existe um espaço chamado forame intervertebral. Entre cada vértebra. Aliás inter é o nome feio. É assim que ele. Já vou explicar essa parte agora. Então é bem o papo com essa peça. Que está sendo demonstrada aqui ó. O corpo da vértebra. E esse canalzinho. Que eu acho que está mais visível no estado. No slide anterior. Esse canal. Que vocês podem perceber em todas. Na lombar. Na cervical. E na torácica. É nesse canal. Que aqui não dá muito problema. Mas essa ali está melhor. É nesse canal. Esses amarelos aqui. Passam dentro né. Naquele modelo ali. Então a gente pode. A gente pode concluir. Que a coluna é um estojo. Estou pensando. É um estojo. O ósseo. Que ele proteja. O sistema nervoso. Que está aqui dentro. Tem a sustentação. Do corpo. A mobilidade. Que a gente. Falou. E a. Proteção. Proteção da medula. Então da onde. O sistema nervoso central. Compreende. O cérebro. E a medula. E é eles que tem. O comando. Sobre. O corpo. A medula. Sai da base. Do crânio. Sai lá. Da. Passa. Pela. Pela. Pela C1. E vai até. O sacro. A gente pode ver. Que até aqui. Nessa parte. Que está. Funcionada. Que é o sacro. Saem as raízes nervosas também. Essa parte. É interessante. Comentar com vocês. Que essas raízes. Lá do sacro. Lá do sacro. É só chamada de. Cal liquina. Né. Porque na verdade. A medula mesmo. Ela termina. Na primeira vétima. Lá do mar. Ah. Ela tem um movimento. Até a primeira vétima. Lá do mar. Então. Se eu puder mostrar ali. Claro. Essa parte aqui. Ó. Aqui. O final. Da medula. Vai até. Aqui. É. Mais ou menos. Essa altura. L1 ou L2. Não. L1 o L2. Né. L1 ou L2 no máximo. As anestesias. As rabos medulares. São feitas. Essa região. Geralmente, no espaço mais inferior, L3, L4, L5, ali não existe mais medula. Então, se o médico, se o cirurgião fizer uma incisão ali, não pega mais a medula. Vai ser só a caldequina que vai estar ali. O que é a caldequina? São esses nervos que terminam na medula e continuam os nervinhos, essas raízes, devastadas para baixo. Que vão sair todos os florãos sacrares que vocês estão enxergando. Certo? Os florãos sacrares que vocês estão enxergando. E isso ali, a caldequina quando passa em um objeto cirúrgico, ela não se machuca, ela desvia. Se tem uma agulha ali, ela vai se desviar, ela não acaba. É muito difícil ter uma lesão. No caso de fazer um procedimento, uma anestesia, um procedimento para colheita do líquor. Você ouviu falar isso? As pessoas que têm suspeita de meningite, tem que fazer coleta do líquido em certo lugar de ano. E essa coleta do líquido em certo lugar de ano, ela é o líquido que fica dentro das bolsas que envolvem o sistema nervoso, que envolve a medula. Que as vezes esse líquido ele está alterado, por causa de uma bactéria ou por causa de qualquer alteração que tem no corpo. Então, se introduz ali para coletar e levar para o laboratório. O que é a medula? Como é que eles fazem a coleta da medula? Muito bom! A medula não pode ser coletada. A medula espinhal não pode ser coletada. Não, porque o meu filho teve aquele câncer que poucos aqui na Vambuco se salvaram, um foi ele. Naquela época uns 15 morreu, um que se salvou para o meu filho. Mas eles fizeram a coleta da medula para tratar, tratar a coleta da medula para poder implantar. Mas essa é outra medula, isso é importante. Essa é outra medula, nós temos a medula espinhal e a medula óssea. A medula óssea ela fica dentro do tecido ósseo. Inclusive eu acho que o transplante não é feito na pelve, é dentro do osso que está essa medula óssea. Sabe o tutano? O tutano e a medula óssea, a mesma coisa que tem no tutano. O que faz uma cotola na pata do boi, aquilo ali é a medula óssea. A medula óssea sim, eu posso tirar de uma pessoa e botar da outra. Agora, a medula... Você é a transplante, né? É, eu posso fazer um transplante. A medula dele estava boa, a coleta dele mesmo. Um transplante autólogo, né? Então, de uma pessoa para a mesma pessoa, isso acontece. É. Então, o que acontece? Esse transplante, ele é feito com uma perfuração no osso. Geralmente no ilícola, né? Aí fura a medula. É perfurado aqui. É aqui. E daí retira, até para coleta de material, para verificar se não tem um câncer, né? Para verificar se não tem uma alteração. Porque assim ó, a coluna óssea, a coluna vertebral, também é formada de osso. Sim. Então, a coluna vertebral, como ela é formada de osso, ela tem uma outra função que a coluna falou. Que é fabricar o sangue. Só que não é a parte do sistema nervoso, a medula do sistema nervoso. É a medula dentro do osso. E essa medula dentro do osso, tem um outro modelo que a gente tem, que mostra ali as vertebrazinhas, que tem o sanguinho dentro. Ela fabrica o osso. E a coluna vertebral, ela fabrica a maior parte do osso, do sangue do osso adulto. Você viu isso? Porque a criança, a criança normalmente, ela tem a fabricação de osso, de sangue, né? O sangue é feito nos ossos, em geral, do corpo. Até nos ossos longos tem fabricação de sangue. Mas quando essa medula do osso longo, a gente vai envelhecendo, essa medula passa uma modificação e ela vira medula óssea amarela. Então, essa medula óssea amarela não fabrica mais sangue. Só fica, então, no adulto, o sangue sendo fabricado nas extremidades dos ossos. Na epífise, que a gente chama, epífise é o termo que a gente usa para a extremidade. Então, na extremidade do osso longo, né? Ali fabrica sangue. Ainda no adulto, o osso é, mas já no idoso é bem pouco. É mais na coluna que fabrica sangue. Na macia, né? Ali que fabrica o sangue. Mas não, é importante entender que não é essa coisinha amarela. É quebrando o osso que tu acha o sangue dentro. Até tem uma figura depois que ele dá. E isso é muito, muito interessante. No idoso, existe a medula óssea vermelha, que é a fabricação, a mais jovem, né? A medula óssea amarela. E a terceira medula, né? Que é a medula óssea cinzenta. No osso, a gente já tem a medula óssea cinzenta, que ela é. No idoso, a medula amarela já envelheceu mais ainda. São três medulas, né? Que, na realidade, existe uma possibilidade da medula amarela reverter para virar a medula óssea vermelha. A cinzenta já não reverte, né? A medula óssea amarela, ela pode ter um... Existem células que podem fazer isso no corpo e reverter, né? E, no caso, uma fratura, por exemplo, né? Quebra um osso, né? Essa medula óssea amarela, ela é muito gordurosa. Não quebra o feno. Ela, esses dias, eu recebi uma paciente que teve uma embolia pulmonar. Paciente do INSS, né? Ela só faz os óculos, né? Ela teve uma embolia pulmonar. Porque ela quebrou o osso. Dentro do osso, que era a medula óssea vermelha, que agora, né? Ela já é mais idosa. Amarela. Ela entrou na corrente sanguínea, na gorgulinha. E frecou. Foi a parte do coração. O coração bate o direito, vai pro ventrículo direito, ventrículo direito. Manda lá pro pulmão e tranca. Aí o pulmão entope uma parte do pulmão. A embolia pulmonar gordurosa. Que é associada a fraturas. Então, paciente com fratura, ele pode ter embolia pulmonar. Então, são coisas todas da... Tudo desse bócio, né? E a coluna, ela é fantástica porque ela é um reduto da fabricação de sangue. Ela fabrica o sangue, né? Das pessoas. Principalmente pros mais adultos. Ah, então, aqui. A gente tava falando sobre o comando do sistema nervoso central. Sobre o corpo. O cérebro, o encéfalo e a espinha, eles que mandam os estímulos. Os nervos, ó. Aqui dá pra ver mais os risquinhos indo pro corpo. Eles aqui levam esse estímulo pras outras partes. Eu quero dobrar o meu pé. O meu cérebro mandou. Passa pela medula. Foi pelo nervo o estímulo e eu contei. Aqui, existe um... Eu trouxe esse mapa, assim, existem vários mapas, né? O mapa circulatório, mapa neural. Esse é um dos mapas. Mas é mais pra exemplificar a questão de como funciona. Então, não é só conduzir. É retransmitir também, né? A sensibilidade do corpo pro cérebro. Então, por exemplo, se eu toco no dedão numa pessoa. Alexandre aqui consegue me dizer. Se a minha... Se o meu toque, se eu to apertando. A temperatura da minha mão consegue dizer. Em que local que eu to apertando. E se tá doendo ou não, né? Temperatura, dor, pressão e localização. Então, essa região do polegar. A gente tem esse mapa também pra exemplificar. De onde... Que área neural que é responsável pelo dedão. Por exemplo, né? Sei qual. C6. 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 Vértebra. Sextra vértebra cervical. E muitas vezes, algumas pessoas chegam no consultório. Com uma dor no punho, no antebraço, no dedão. E o problema não é ali. O problema pode ser cervical. Né? Uma dor na perna irradiada. Pode ser na lombar. Né? Só pra exemplificar essa questão. Do mapeamento. É... É muito ampla a movimentação que a coluna tem. Né? São em três dimensões. E... Pra melhor... A gente precisa ter cuidado e conhecimento. Pra ter melhor a conservação da nossa coluna. Então... Dirigir. Carregar as sacolas. Colocar o sapato. Essas são ações. No nosso dia a dia. Que normalmente executamos sem prestar muita atenção. Que podem ser verdadeiros inimigos da coluna. Se feitos de forma equivocada. Aqui exemplificando. Né? Quais são os planos então de movimento. Que eu falei que a movimentação é ampla. É a flexão. A extensão. As rotações. E as inclinações. Certo? São... É bastante né? A coluna vai em todas... Em todos os... Todos os sentidos. O disco. Então agora passando pra parte do disco intervertebral. A gente falou antes de osso, de medula. E agora vamos falar do disco. Aquele... Essa aqui ó. Melhor mais pra... O disco intervertebral. Ele também tem as suas funções. Né? Ele é um amortecedor. Facilitador dos movimentos. E ele também é um ligamento. Vocês imaginem um monte de osso. Sem uma parte flexível. Pra fazer o movimento. Vai ser um troço duro assim né? Um em cima do outro assim. A gente acha que ia se virar. Esse assim. Assim. Não. Então tem essa almofadinha. Tem esse... Amortecedor. Pra esse movimento ser... Facilitado. E também... Ele... Ele... Serve como um... Desculpa. Um ligamento. Porque ele muda uma vértebra na outra. Né? Ele que... Sustenta... Uma vértebra em cima da outra. Então falando agora especificamente sobre o disco. Ele é composto por esse anel fibroso. Nas laterais. E pelo núcleo dele. Núcleo pulposo. O anel fibroso. Ele é cartilagem fibrosa. E... O núcleo é cartilagem hialina. Isso aqui parece um gel. Essa parte do meio. Mais de noventa por cento. É água. E o anel fibroso. Por incrível que pareça. Quem suporta a carga. É o núcleo. É o gel. E a função. Do entorno. Que é o anel fibroso. É... Conter o núcleo. É evitar que esse núcleo. Saia. Que ele. Extravasse. Então como eu falei. O núcleo vertebral. Ele suporta setenta e cinco por cento. Da carga. E o... E o anel fibroso. Vinte e cinco por cento. Aqui então a gente está vendo. Coloquei essa figura. Mas né. Acho que a peça anatômica é mais. Mais realista. Assim digo. Aqui colocando né. A gente tem três tipos de cartilagem. A elástica. É a lina. E a fibrosa. No disco a gente encontra a fibrosa. E a lina. Ah uma particularidade. O Pablo colocou antes que a vértebra. Ela tem. Ela produz sangue. E ela é extremamente irrigada. Por sangue. O contrário acontece. No disco. O disco não tem pastoralização. E a nutrição dele. Para essa célula. Para essa estrutura. Viver. É. É através da difusão de nutrientes. Que eu vou explicar para vocês. Que vem da vértebra. Essa figura aqui. Não sei se é essa aqui. Que tu queria mostrar antes Pablo. Mas aqui ó. Essa parte em vermelho. É o osso. Bastante irrigado. E aqui no meio. É o disco. Sem irrigação sanguínea. Os nutrientes. Passam para o disco. Através dessa. Dessa placa. Bem aqui no final ó. Do osso. Né. Então assim que o disco. O disco. É. 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 O mais importante. É citar o seguinte. Que a falta de nutrição. Gera. A degeneração do disco. Não é só essa questão. A questão é. Se a gente machucar o disco. Ele não se recuperar. Porque. A recuperação. A recuperação. Precisa de nutrientes. Em um tecido. Por exemplo. Se a gente machucar o osso. O osso se recuperar. Se a gente machucar o músculo. O músculo se recuperar. Se a gente machucar uma cartilagem. Um disco. O músculo. Esse. Ele não se recuperar. Porque não tem. Como a Carol falou. Ou a Carol falou. Ele não tem dentro da circulação. Como é que é essa. Essa. Difusão que ela falou. É o seguinte. Uma célula. Dá um elemento para a outra. Entendeu? A gente fala assim. É como se eu. Aqui a célula. Dentro do disco. A gente tudo isso aqui é um disco. Então. A célula que está na ponta. Vai alimentando a outra. E você vai lá para ela. Sabe? Então é um processo de alimentação muito lento. Do que aquele processo que tem. Da corrente sanguínea. Vai levando para todas as células. Então. Essa. Essa é uma dificuldade. Quando a gente machuca o disco intervertebral. Essas lesões vão acumulando. E vão. É difícil. É mais difícil. O cicatrizar. Né? Então. A gente vai ver sobre. Sobre o disco intervertebral. Muitas pessoas acham que ele não dói. Ele dói. Embora. Ele não tenha. Tanta circulação sanguínea. Ele provoca dor. Essa dor só do disco. Só do disco. E muitas. Ernias discais. Acontecem. Protrusões discais. Acontecem. Né? E o paciente resolve sozinho. Incrível. Vocês não sabem isso. Mas lá. Muitas ernias discais. A pessoa tem hernia discal. Fica quatro semanas. Meio ruimzinho. E dor só do disco. Só do disco. E depois. Pala sozinho. Melhora sozinho. Então. A gente. A gente. Dá muita atenção. Para aquele paciente. Que está mais de um mês com dor. Né? Então. Isso é uma coisa. Importante. Para nós. Falar com eles. Quanto tempo você está com dor. A gente pede pessoas com seis meses com dor. Se tem hernia de disco. É uma hernia de disco. Precisa ser tratada. Porque se não resolveu. Em quatro semanas. Então precisa de uma atenção especial. Para esse problema. Entende? Porque. O disco. A hernia de disco. Ele é ruim. Quando ela pega uma inovação. Né? Quando ela cumprima uma inovação. Que a gente tem ali. Né? Tem. Acho que tem aqui. Né? Ela pode mostrar bem. No centro. Para eles. No centro. Não na periferia. Ok? Eu estou usando. Certo? Tem que ir girando aqui. E esse é isso mesmo. Certo? Entendeu? Então assim. O disco. Ele pode pinçar uma raiz. Aí é um problema. A gente tem muito no consultório. E aí qual é o exame que a gente pede? Quando tem esse formigamento. Quando tem essa falta de força. Qual é o exame que pende? É aquele das agulhas. Já fizeram? Uhum. É o elétrico. O nervo do nervo do nervo. A gente pende esse exame. Porque esse exame. Ele comprova. Qual o nervo que está do exame. Então assim. A gente tem. Falta de força. A gente tem um paciente. Falta de força. Uma alteração de reflexo. Né? Esse exame. A hernia de biografia. É um exame que. Muitas vezes. Na consulta. A gente vê que precisa. Ou não. Fazer. Porque é interessante. Ou não. Fazer o exame. Certo? Porque ele vai identificar. Se tem alguma. E nem sempre. Essa compressão. É o disco que está causando. Pode ser outro tipo de compressão. Pode ser o tumor que está comprimindo. Pode ser o músculo que está comprimindo. O ligamento que está comprimindo. O ligamento que pode comprimir. Aí o nervo. Ele dá. Esse sintoma. De falta de força. De formina. Certo? Então. Sobre a hernia do disco. A gente vai falar mais. Vou falar mais. Mas queria falar. Dessa desidratação. Do disco. Quando a gente dorme. Principalmente. No repouso. É que acontece. Essa difusão. Dos nutrientes. Por isso. Algumas pessoas. Tem impressão. Podem ter impressão. Que acordam mais altos. E terminam um dia. Um pouco menor. Não sei se acontece. Justamente. Porque durante o dia. Toda a carga. E a noite. Acontece. Essa reidratação. Do disco. Durante o repouso. Então. Vocês crescem. Durante a noite. Durante a noite. Vocês acordam. Mas. Mais alto. Então. Agora. Vou falar sobre. As principais. Catologias. Os problemas. De coluna. São a segunda. Maior. A causa. De visitas. Consultórios. Uma das principais. Também. Nas emergências. As pessoas. Trago. As dores. Na coluna. Também. São classificadas. Conforme. A localização. Aqui. A gente. Já falou. Um pouco. Dores. Também. Cervical. Dorsal. Torácica. E lombar. Ah. Estou com uma. Lombalgia. A lombalgia. Quer dizer. Que eu tenho. Dor. Lombar. Não. Diz muito. A respeito. Do diagnóstico. Por que. Que eu tenho. Lombar. Né. Então. Isso. É uma coisa. Do profissional. Que vai. Avaliar. Essa é a famosa. Dor nas costas. Chamada. De lombalgia. Manifesta. Se na região. Lombar. Que pode ser. Originar. De várias. Várias. Caus. 65. A 90% da população. Manifesta. Lombalgia. Em algum. Período. Da vida. E 90%. Das. Lombalgias. São. Causadas. Pela. Fraqueza. Dos. Músculos. Abdominais. E. Dos. Parapertentais. Dos. Musculos. Das. Costas. A. Hérnia. De disco. É. Uma das causas. De lombalgia. Que eu. Iniciar. O assunto. Ela. É ocasionada. Pelo. Desgaste. Então. Dos. Discos. Intervertebrais. E. Desgaste. Discos. Eles. Podem. Se romper. O que. Faz com que. O material. Do núcleo. Se projete. Para fora. Desse. Existem. Tem. Muitos. Tipos. Diversos. Tratamentos. Sendo. A maioria. Invasiva. A cirurgia. Ultimamente. Tem sido indicada. Nos últimos. Últimos casos. Aqui. Uma figura. Exemplificando. Então. A. De disco. Alguns. Níveis. Né. Aqui. O disco. Não. Extravasou. Está contido. Dentro do anel fibroso. É o primeiro estágio. Chamado. Avalamento. Discal. O segundo. Ele já está. Na borda. Mas ainda. Não houve. Rompimento. Do anel fibroso. É uma protusão. Discal. No terceiro. Nível. É. Existe. A formação. Da aérea. Propriamente. Dita. Que é. O extravasamento. Do núcleo. E. O sequestramento. Do fragmento. Que. Já não tem. Anel fibroso. Desgaste. Do disco. Essa desidratação. Leva. A diminuição. Do espaço. Intra. Intravertebral. E. A compressão. Neural. Pode acontecer. Pela. Por essa reação. Do núcleo. Depois. Eu vou passar. Essas aqui. Porque eu vou. Tenho. Um slide. Propriamente. Dessa. Dessa. Figura. Um. Outro. Problema. Muito comum. É. Escoliose. Problema. Coluna. E. Está relacionado. Com aquela. Parte. Que a gente. Viu. A coluna. Reta. A vista. Anterior. Posterior. Ou posterior. Não. A vista lateral. Que vai ter. Uma inclinação. E. Essa sim. É patológica. Para um lado. Independente. Pode acontecer. Em qualquer segmento. Coluna. É. Uma patologia. Relacionada. As. Curvaturas. Aqui. Está. Escolhosa. Essa. Curvatura. Não. Deveria. Existir. Outras. patologias. Relacionadas. A curvatura. Da coluna. Que era. Cifose. Ipercifose. Dorsal. Essa. Curvatura. Da coluna. Ela. Existe. Mas. Não. Pode ser. Tão. A. E. Também. A. Lordose. Lombar. Que seria. Essa. Região. Muito. Muito, muito projetado. Importante, eu vou dar umas considerações para você passar aqui. A coluna, a coluna ela é um todo, ela é um todo orgânico. Então vamos supor, se alguém tiver um problema em uma parte da coluna, ele vai refletindo em outra parte. Isso é muito importante. Então se você tiver, como a Carol falou, a coluna cervical, ela é côncava para trás. E é fisiológica. Então a gente teria essa parte aqui. E o corpo foi feito para ser assim. A gente desenvolveu essas curvaturas para ter maior resistência. Porque assim, cada parte da coluna tem sua característica. Vamos imaginar a cervical. As vértebras são muito pequenas. É mais disto do que vértebra ali. Praticamente. As vértebras são pequenas, pessoal. Justamente isso caracteriza a mobilidade. A coluna cervical é característica por ser móvel, muito móvel. Então, a coluna lombar, como ela falou, ela é grande. As vértebras lombares são grandes. Vocês podem ver. Porque elas sustentam muito peso. Se a cervical fosse grande, não iria se móvel estar bem. Ela tem que ser. Os corpos das vértebras, né? Os corpos vertebrais, os cervicais, eles têm que ser pequenos para dar movimento. As lombares são grandes para sustentar peso. Então tudo é pensado. Tudo é bem pensado, bem planejado. Então a coluna cervical, ela dá problema para o qual é o excesso humano, né? Ela desgasta mais. Então no pescoço, né? No pescoço, a gente tem muita movimentação. E é feito para ter mais movimentação. Qual é o excesso? A movimentação pode dar. Beleza, mas o problema é na cervical. Pode furtir lá na lombar? Pode. Porque a coluna é um todo. Então se eu tiver, eu tenho que entender que eu tenho músculos aqui por tudo. Músculos segurando a coluna, estabilizando as vértebras. Então se eu tiver um problema na cervical, músculos tragam aqui. E essa imperatividade, esse desequilíbrio todo vai refletindo lá na lombar. E ao longo de anos, esse desequilíbrio da cervical vai repercutindo lá na lombar. E pode virar uma distunção séria lá na lombar. Então quanto importante as pessoas verem um especialista em coluna? É muito importante. E ver esse especialista em coluna o mais cedo possível. Certo? Já na adolescência, ter um acompanhamento, né? Ver, ser visto, né? Então tirar um raio-x da coluna uma vez na vida, isso não vai fazer mal. O raio-x, a quantidade de raio-x é muito pequena. Tirado um raio-x, para ter até uma comparação daqui a 5, 10 anos. Num outro exame se houver uma piora de sintoma. Então a coluna, a coluna torácica que a gente falou, que a gente falou muito ali. Mas a coluna torácica é característica, ela dá mesmo problema. Por quê? A coluna torácica, ela tem as costelas e as costelas estabilizam. Essa estabilidade das costelas, ela deixa tudo mais firme. Então, ela serve para proteger os órgãos, né? As costelas, como as reteras torácicas. Mas elas também, elas não tem tanto movimento. Que nem a lombar que sustenta muito peso e a cervical que se move demais. Então o problema maior na coluna torácica, o problema maior na coluna torácica, de fato, é a escondiose. que é um desvio, né? E a gente olha a pessoa, a pessoa nos exames, né? A gente olha ela de... Se tu olhava com uma pessoa, né? E costas, né? Na escondiose, tu vai ver que a coluna está assimétrica. Quer dizer, um ombro mais elevado que o outro. Uma pessoa baixa a cabeça aqui, baixa a cabeça aqui, e observa que existe uma curva, uma alteração, uma curva em relação à outra. Pode baixar até lá embaixo, ó. Até lá embaixo pra ver. Aqui, ó. Nessa região. Um teste de hábitos. A gente consegue observar se existe alteração, rotações de vérbola, né? E é isso que caracteriza a escondiose. Diz que tem escondiose. Então, a escondiose vai apresentar esse tipo de manifestação. É a principal causa de dor na região torácica. A principal causa de dor nessa região torácica é isso mesmo. E outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que toda essa anatomia, né? Toda essa anatomia, ela está bem associada com toda essa forma das substâncias, que a gente tem, né? Ela está relacionada também com as nossas atividades diárias. Por exemplo, hoje nós temos o advento do que? Do celular. Não é isso? E essa, nós temos uma curvatura pra trás aqui, né? E aqui na torácica, nós temos uma curvatura pra frente. Na lombar, nós temos uma curvatura pra trás de novo. Na torácica, nós temos uma curvatura pra trás de novo. São várias curvatura que nós possuímos. Você me calcular, nós temos três curvatura pra trás. Na curuna móvel, né? E o sacro aqui, ele está todo fundido. O sacro está todo fundido. Certo?